Sete jogadores gringos famosos que estão sem clube em 2024. Pra quem pensa que a moda de ficar sem contrato, de ficar livre, é restrita aos brasileiros, está totalmente enganado. Tem diversos jogadores estrangeiros que já jogaram em times de ponta e que agora estão sem clube. Você verá sete casos dessa situação nesse vídeo. O primeiro nome da nossa lista é um jogador que até pra mim é uma surpresa, ele ainda tá livre no mercado, porque é um jogador que ainda tem uma boa idade e, em geral, ele é muito bom pra posição dele. Eu tô falando do goleiro espanhol David De Gea. Ele é o nosso primeiro nome. O De Gea já jogou no Atlético de Madrid, mas ficou conhecido no mundo todo nos últimos anos, pelo tempo que defendeu o Manchester United, sendo um dos melhores goleiros da Inglaterra, oscilando às vezes, é verdade, mas, em geral, um ótimo goleiro. Tem apenas 33 anos e, nesse momento, está sem clube. E digo que é surpreendente porque ele é um cara que tem mercado, não é um goleiro velho, muito pelo contrário, mas, por vezes, alguns clubes ficam meio receosos de tentarem contratar o De Gea porque ele é, sim, um goleiro bastante caro. Como agora, no meio do ano, a janela europeia vai abrir, a chance do De Gea ser contratado, na minha opinião, é muito grande. Ele é um bom goleiro, mas é aquilo, ele vai ter que também adequar um pouco a sua pedida salarial. Indo agora para o meio campo, temos o nosso segundo nome da lista, que é do meia peruano Christian Cueva. Em 2024, Cueva também é mais um gringo livre no mercado. No caso dele, ele não fez carreira na Europa como o De Gea, que é um cara já mais do alto nível, Manchester United, mas o Cueva aqui no futebol brasileiro ficou muito famoso. Ele, em geral nas Américas, defendeu o Toluca no México, jogou no Alianza Lima no Peru, só que, no Brasil, ele teve uma ótima passagem pelo São Paulo, fazia gols em clássicos, era provocador, por aqui ele jogou bem. E depois teve uma passagem que já não foi tão boa assim na equipe do Santos, onde, inclusive, teve uma polêmica quanto à sua transferência, que depois fez até o Santos levar uma punição da FIFA. Ele chegou a jogar no Krasnodar da Rússia também e, agora, estava mais ou menos no esquecimento. O último time de Christian Cueva tinha sido o Alfa T, que é um time lá da Arábia Saudita. Outro meia sul-americano, também agora livre no mercado em 2024, que é o terceiro nome da nossa lista, é o argentino Javier Pastore. Quem aí se lembra quando o Pastore apareceu no futebol argentino? Era uma grande promessa, um jogador habilidoso, me lembro até que o Corinthians quase o contratou, e ele chegou a ir para a Europa e defender o PSG. O Pastore estava no PSG muito antes do PSG pensar em ter Neymar, ter Mbappé, ele fez parte da primeira leva do PSG rico. Então ele estava lá com o Menezes, Lavese, Ibrahimovic, e era um cara realmente promissor, mas com o tempo não atingiu o potencial imaginado e começou a rodar. O seu último time foi um time do Catar, chamado Catar SC. Agora, mais um nome disponível no mercado. E detalhe, o Pastore está com 34 anos. Dependendo do país que ele quiser jogar daqui em diante, ele vai ter mercado. Por exemplo, se ele quiser jogar no Brasil, tenho certeza que vão surgir diversos interessados. Mais um meia que tem bastante rodagem no futebol internacional e agora está sem clube, é o meia espanhol Juan Mata. Esse aqui você com certeza vai se lembrar dele. Juan Mata foi por muito tempo jogador de seleção da Espanha e na Inglaterra defendeu Chelsea, sendo campeão da Liga dos Campeões em 2012 e jogou um bom tempo no Manchester United. É que aquilo, no United ele também ficou muitas temporadas na reserva, jamais para a sua fase final, mas era bom de bola. Um meia canhoto que mandava bem na bola parada, tinha uma boa visão de jogo e muita gente não sabe o que aconteceu com ele depois do Manchester United. Ele chegou a jogar, por exemplo, no Galatasaray, na Turquia, e seu último time foi o Viseu Kobe. Viseu Kobe que é um time lá do Japão. Agora partindo para o ataque, temos o quinto nome da lista, que é também espanhol, assim como o De Gea e assim como o Juan Mata, que é um atacante que até estava jogando no Brasil no ano passado. Eu estou falando do Rezé Rodrigues. Se você não se lembra do Rezé, vou refrescar sua memória. Ele surgiu no Real Madrid como uma baita promessa. Um atacante veloz, fazedor de gols, isso, claro, nas categorias de base. A partir do momento que o Rezé chegou no time principal, a história foi diferente. Até porque, convenhamos, a concorrência era desleal com ele. Você brigar por posição concorrendo com Cristiano Ronaldo, com Gerrit Bale, é realmente uma tarefa duríssima, para não dizer praticamente impossível. Então, depois do Real Madrid, ele começou a rodar, chegou a jogar no PSG. E o que muita gente não sabe é que, em 2023, Rezé Rodrigues estava jogando no futebol brasileiro. Ele acabou sendo rebaixado para a Série B, junto com o Coritiba. E detalhe, é um jogador novo ainda, tem apenas 31 anos. Mas parece que, para o alto nível da Europa, não vai mais. Mais um atacante e penúltimo nome da nossa lista, é um cara que eu sempre quis ver jogando no futebol brasileiro. Porque eu acho que ele tem muita qualidade, e é um cara que sabe o que chama responsabilidade. Estou falando de um atacante mexicano. Trata-se de Carlos Vela. Carlos Vela, no futebol europeu, chegou a defender o Arsenal na Inglaterra, defendeu a Real Sociedad na Espanha, mas talvez tenha vivido o melhor momento da carreira nos Estados Unidos, que foi a sua fase mais recente. Ele defendeu, por alguns anos, o Los Angeles FC, lá na MLS, e por lá fiz história, quebrou recordes de gols, era camisa 10 e capitão do time. Agora, aos 35 anos, o Vela está livre no mercado. É um atacante canhoto, sabe armar também. Eu acho que no Brasil, por exemplo, ele poderia fazer muito sucesso. Sempre achei um ótimo jogador. E lembrando que, além de ter jogado na Espanha pelo Arsenal, pela Real Sociedad, e depois ter jogado um bom tempo no Los Angeles FC, ele também era jogador da Seleção do México. E o último nome dessa lista é um jogador que, talvez tenha feito parte da sua infância, por causa do Win 11. O que eu estou falando é o atacante Nani. Nani está com 37 anos em 2024. É aquele mesmo que surgiu lá no Manchester United, há muito tempo, jogando junto com o Cristiano Ronaldo. Ele era do Sporting, foi para o United, era conhecido por ser um grande driblador, jogou muito tempo na seleção portuguesa. Só que depois do Manchester United, muita gente não sabe que rumo levou a carreira do Nani. Ele chegou a jogar no futebol espanhol pelo Valencia, na Itália, pela Lazio, e depois rodou. Ele passou algumas temporadas no futebol dos Estados Unidos, defendendo o Orlando City, e, mais recentemente, ele estava no Adana de Mispô, que é um time lá da Turquia. Então, essa foi a experiência mais recente do atacante Nani, que muita gente vai lembrar da época do videogame, e vai se lembrar também do gol de placa que o Cristiano Ronaldo ia fazendo num amistoso contra a Espanha, e o Nani acabou atrapalhando. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses sete nomes que eu trouxe, quais, na sua opinião, tem futebol ainda para tentar alguma coisa na Europa? E quais vocês acham que, de repente, poderia ser uma boa opção para o futebol brasileiro? Não se esqueça de comentar, porque é muito importante para que a gente possa, como sempre, trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Viniweiger aqui, valeu, falou e... fui! 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 Tchau, tchau.